Eu vou repórter JP, está na matinha aqui próximo ao bairro industrial, é um trabalho de solidariedade, de ajuda, é feito pelo programa Balanço Geral, as pessoas que precisam e que recorrem à TV do Sérgio Panos. É com você JP. É isso mesmo Fábio Henrique, estou aqui na matinha do bairro industrial, na residência do senhor Everaldo Hermínio dos Santos, 43 anos de idade. Olha Fábio, a situação dele é muito preocupante. Ele tem varizes, problemas seríssimos com varizes, mas está desempregado. E para defender o pão dele, ele vai à praia quase que diariamente para vender queijo e caminha quilômetros por quilômetros. E tem dias que ele falou que chora porque a dor é muito grande. O que é mais incrível é que aqui, tudo isso aqui Fábio, seria uma consulta médica. Desde 2015 que ele não consegue essa consulta médica. Três anos de espera, por uma consulta. Não consulta e nada, nada, a vez e nada. A gente clama, peço que ajude, pelo amor de Deus, que a perna está doendo demais. Aqui é um, isso aqui é sério. Só quem passa aqui, só quem sabe quem passa. O senhor me falou aqui há pouco, em particular, que tem dias que pega sua fornina, sua churrasqueirazinha, sua banheza de queijo e sai daqui chorando às vezes. Por quê? Porque está doendo, dói muito, dói, dói pra caramba. É uma dor terrível. Mas mesmo assim, tem que ir pra luta. Rapaz, é. Se você não trabalhar, passa fome. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, já era. Aqui mora você, sua esposa e é o senhor que sustenta a casa. É, eu e ela, nós dois. Porque ela também faz o bico dela trabalhar também, entendeu? Mas mesmo assim não dá, não. Só dá um momento para a gente comer e sobreviver. É pouco. Um salário dá pra quê, pelo amor de Deus? Agora, o que o senhor quer, na verdade, é que consigam a consulta médica e que a sua cirurgia seja realizada. Seja realizada a minha cirurgia. Que ele tá desse jeito, isso aí é terrível. Olha, cara, tanto papel desse, nada de resolver. Fábio Henrique, eu confio em vocês aí, viu? Olha, Fábio, veja só, vamos espalhar aqui pra que ele possa ver a dimensão de papel que tem isso aqui, Fábio. Olha, veja só, isso aqui tudo é encaminhamento, isso aqui tudo é encaminhamento, mas consulta médica não existe. E o que o senhor Everaldo quer, na verdade, é defender o pão dele com dignidade, com respeito, é trabalhar. E pra trabalhar precisa recuperar a sua saúde. Com certeza. O mais importante é a saúde da gente. Senhor Everaldo, boa sorte. Vamos tentar cobrar aqui, juntamente com o Fábio Henrique e o Balanço Geral, nessa unidade de saúde. Sabe qual é o nome dela? Um posto de saúde aqui? Não, não sei não. Não sei o nome desse posto, não. Vamos tentar conseguir essa consulta médica para o senhor, tá bom? Valeu, meu filho. Deus abençoe a vocês aí da TV. E que Deus abra uma luz aí pra um homem de bom coração, pra me ajudar. Tá ok. Viu? Tá aí. Essa situação, Fábio Henrique, o senhor Everaldo, de 43 anos de idade, que pra defender o pão nosso de cada dia, caminha quilômetros e quilômetros na Praia de Atalaia, vendendo queijo. Jânio Porto, Dalmatinha, Bairro Industrial, para o Balanço Geral. Com você, Fábio. Ok, obrigado, JP. Obrigado, senhor Everaldo. Você acabou de ver um homem chorar, porque precisa de uma consulta médica. Para que, através da consulta, papel, ele tinha ali um bocado de papel na mão. De uma consulta médica, para que ele possa fazer a cirurgia que for indicada e poder caminhar normalmente, para vender o queijo que ele vende na praia, lutando, para defender de forma honesta o seu pão de cada dia. Nós vamos acompanhar este caso junto à Secretaria de Saúde do município de Aracaju. Essa consulta vai ser feita com fé em Deus.